Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Seguinte mano, já tô avisando que o bagulho vai ser louco, entendeu mano? E assim mano, olha só rapaziada, pra quem não sabe, estou agora mano no resort daquele jeito E o som tá muito alto, por isso que eu tô vindo aqui bem destacado, porque tá alto o som E assim rapaziada mano, ó, já vamos começar o vídeo daquele jeitão A gente já foi na piscina hoje, já tomei um banho, pá E ó, acompanhem tudo que eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo certinho mano O bagulho tá lotado, tem um monte de escola, tá ligado? Que é o negócio de formatura e tudo mais, que a gente não veio de escola, tá ligado? A gente veio de parceria, tudo, influencer E aí que mano, a gente tá aqui agora e eu vou mostrar tudo pra vocês Tem um monte de fã aqui também, então acompanha a nós Já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? E vambora rapaziada mano, rapaziada tá tudo lá E é isso, partiu, vamos lá E ó mano, o som tá muito alto, então eu vou ter que falar bem assim em cima do áudio, tá ligado? Pra não dar direitos de autorais, vocês já sabem E vambora E ó, os caras tá aqui ó, brincando mano Que que é isso? Meu Deus do céu Olha os caras Os caras tá brincando aqui, véi E ó, 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 ó Tá falando que vai ter aula de dança, ó Que que é isso, véi? Meu Deus O cara tá achando muito morto É, tá jogando Vai, 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 vai Vai, toma Nossa Aí, nossa 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 Caramba, véi Nossa, que sem graça, mano Nossa, meu Deus O cara tá jogando muito Mortal Kombat, véi Meu Deus do céu, mano Quase, quase Que que é dia de ser grande tomar um pau Meu Deus E é isso, mano Vamos lá Tá todo mundo aqui A gente trabalha nessa área aqui Tirando umas fotinha, pá Uma coisa Oxi Meu Deus do céu E já já A gente vai ir pra lá Daquele jeito, mano Vou mostrar pra vocês um pouquinho Tem um vulcão ali E ó, vai ter aula de dança, ó O pessoal tá falando que vai ter aula de dança Vai ter as coisas, ó 4 e meia 4 e meia Tá vendo? Ó, o Polybeat Yes, sir Então vambora Vamos lá Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora E é isso, rapaziada E é o seguinte, mano Como a gente chegou Eu vou fazer já um tour aqui pra vocês Vou mostrar daquele jeito E ó A gente tá aqui, ó, mano Num negócio aqui, ó Se liga, mó top Que a gente é assim Oxi Que isso? Não Ô, que que é isso Que você tava fazendo aí, hein, mano Tava aqui no momento Pra fazer com a vitória Meu Deus, véi Cadê, Edu? Como é que liga aqui essa parada? Gente, a gente É o seguinte, véi A gente chegou E aí que a gente já fez mó Mutuei aqui, ó Se liga só Esse aqui é o quarto do Edu Vocês vão ver o meu também Como é que tá E assim, véi É Que que você tava fazendo aí, safado O que você tava fazendo aí? Ô, tem água aí, mano Tá muito calor lá fora E assim, eu vou fazer o tour aqui O mini tour Vamos ver Vou fazer um mini tour comigo Rapidão aqui pro meu vídeo Só pra mostrar onde que a gente tá O que que a gente tá Tá ligado, vivendo O que que a gente vai fazer E que deu Vamos aí, mano Então vamos aí Ó, aqui é o quarto do Edu E ó Ficou só ele E ó Ó, tem um monte de cama aqui, rapaziada O suarzinho aqui O suarzinho aqui tava muito bom, mano Olha só, véi Olha aqui, ó Como é que tá O Joe tá aqui Já tá nas produções dele aqui E tudo mais Pá, blib aqui Porque tá ligado, né, mano A gente é profeta E ó, olha isso, véi Um monte de cama aqui Muito... Ó, eu tava dormindo naquela cama Eu fiquei indeciso Em qual cama eu dormia Aí eu falei Mano, será que eu durmo aqui? Não, mas eu não quero dormir Do lado do meu pai e da minha mãe Já dormi muito na minha vida E aí eu falei Ah, não, mano Melhor eu ficar lá Aí eu falei Ah, não Aí eu fiquei aqui, ó Eu tô dormindo aqui Meu pai e minha mãe aqui E aqui essas camas A gente deixa Nossas roupas Minha roupa Tals Bagunça Tudo mais Mala E aqui é o nosso banheiro, mano Ó quanto short Que tem aqui em cima A gente tava nadando E tudo mais, ó Aí fica um monte de short Aqui, um monte de coisa Aqui E é isso, véi Vamos mostrar lá fora Aí do rapidão Tá, um tour maneiro Rapidão assim Correndo Papo de 5 minutos Não vai mostrar o lugar inteiro Vamos aí Ó, se liga, rapaziada, mano O bagulho é grande aqui, ó A gente, mano Vai nisso tudo aqui Ó, o Edu tá ali, ó Filmando Mano, tem um vulcão Aqui no meio do bagulho Tá ligado Do nada, pai Tem um vulcão Aqui no meio do nada Mas vamos de marcha Fechou O bagulho é louco E você falando Ao mesmo tempo E é o seguinte, mano O bagulho é gigante Olha isso, rapaziada, mano Tem um monte de gente É a cara doido Bebendo nada Meu Deus E aí, Edu Depois a gente vai entrar No capicina aí, mano Bora, bora, bora Tá ligado Mano, eu vi que tem academia Tem spa Pra gente subir Porque, mano É uma massagem Tá ligado, mano Pô, você é louco Me dá uma massagizinha Você é louco, filho Esqueça tudo, mano Vamos de marcha, filha Você é louco Eu vou ter que ir lá dentro Porque eu quero mostrar Pra rapaziada também Tá ligado, mano É Vou mostrar pra rapaziada, filho Fala pra você, então, mano Você pensa a parada E aí, pai Como é que é Você é louco, pai O cara já tá como aqui Meu Deus Eita Pai, tu é brabo, mano Essa música é brabo, pai Ô, que isso, pai Você é louco, irmão Olha o orgulho do poeta Tá quase chorando Olha o orgulho Olha lá Você é geneto e cristiano Tá, o cara é louco Tá, o cara é louco Que isso Olha lá Ele pulando Mano, ele é louco, velho Mas enfim O cara botou o bagulho Pra tocar no vulcão, velho A música, velho O cara botou nessa música Mostra, mostra Onde a mão tá saindo Mano, olha onde a gente tá saindo, velho Lá de cima, lá, ó Se liga, velho Olha a brisa Só faltou o vulcão mexer É, só faltou o fogo, tá ligado Nossa, na sincronia, assim, com a música Nossa Muito massa, mano Pai, tá chorando até agora, mano Olha lá, Jô, tô todo emocionado E aí, Joe Venido, hein Caramba, mano Mais da hora, rapaziada E, ó, depois eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar mais Tem mais sim, viu Isso aqui é só a parte É, filho Ó, isso aqui é só a parte da piscina ainda, mano Depois eu vou mostrar mais coisa lá pra cima Que a gente ainda tem que terminar nosso tour, tá? Nossa, verdade Mas por enquanto eu quero ficar aqui, mano Que tá bom aqui E aí, Guilherme Isso mesmo Fala aí Ó, seguinte, mano Faz a gente terminar nosso tour aqui Porque eu tinha esquecido, mano Sabe aqui, brisando ali Que eu sentei ali Você mostrou lá dentro, lá? Vocês mostrou lá dentro? Não, eu vou mostrar agora Não, mas não é por aí É por aqui, né? É por lá, é por lá É Cara, vamos dar uma olhada aqui Você já olhou? Você já entrou lá dentro? A gente já conversou até com os caras Que a gente já fez até uma amizade aqui Você já entrou lá dentro? Não, a gente já fez a amizade com os caras aí É mesmo, tem um cavalo, né? Ó, mas dá uma olhada aí, ó Dá uma filmada aqui, olha Um coxo nesse carro Cadê os caras? 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 Ô, o bagulho Tá dando Alô, bora, bora O que? Tirar foto Poxa, do nada Não, não, eu sou só louco Poxa Olha os caras ali, é Não, poxa, o bichão que eu fui lá tá rolando Ah, o mano ali, é Poxa, eu fui tirar foto Felizão, hein E aí, faz lá Os caras, os caras Eita E aí Vamos aí, poxa Deixa os caras A gente vai dar a volta ali Que a gente vai mostrar um pouquinho ali pra vocês As coisas que tem ali Depois a gente sobe, monta um pouquinho E acabou o nosso tour, tá ligado? Mano, aqui é muito grande Acabou nada que tem parte 2 Acabou nada, porque ainda tem mais coisa Calma aí E aqui é a parte de trás do... Como é que fala? Da caverna Da caverna Mano, olha aí Aqui é a parte de trás Mega visão, mano Ó, você não tá lá Aqui Parte de trás, né? E aqui dentro É... Como é que fala? Tobogã Ah, tem tobogã Tem tudo Não, mas você vai voltar pro mesmo lugar aí? Vai ter um bagulho aqui, ó Aqui é pra subir Pra subir a escada aqui Coisa de gringo Mano, aqui tem muita coisa, rapaziada Olha lá, aí tem um bagulho de... De basquete, né? Sei lá Rôleibol Outro bagulho lá Rôleibol, Jô Rôleibol Tem um bagulho ali também, ó Tem outro futebol também Que os caras jogam Aí tem a hidromassagem Mano, eu quero muito ir nessa hidro aqui, mano Olha isso Aqui é a parte que eu quero ir Que a gente tá conversando ali Com o cara da... Como é que fala? Da portaria A gente vai ver... Olha isso, rapaziada A gente vai vir pra vir aqui Porque eu vou fazer umas massagens, tá ligado? E eu vou filmar pro canal também, mano Eu aqui tô com esse negócio Aqui sai espuma ali dentro Faz massagem, faz as coisas E ó, olha isso aqui Tem aula de dança? Tem Oxa, aula de dança aí, rapaziada Ó o bagulho que chave Vai lá fazer uma aula de dança Não dá de eu entrar lá E aí, ó Aí tá tendo aula de dança Que eu tô sabendo agora, mano Muito top Tem uma balada ali mais tarde E mais tarde aqui, ó Se liga, velho Aqui é um salão de festa Eu acho que dá pra mostrar, mano Como é que é Não, aí não dá não Tá fechado Fechado e nem é aí É do outro lado Mas aqui, mano Ali, ó Tá aberto Onde tá passando a frente, só? Passa só na frente, só Se liga, rapaziada E aí Aqui é o salão de festa Ó, onde? Ó, mais tarde Terminou Mais tarde, chicota o estrala aqui Mano, aqui o bagulho vai ser louco Vou filmar também E é isso, rapaziada Mano, não tem muita coisa pra mostrar aqui Lá em cima é a recepção Não, tem academia Tem tudo Nossa, é verdade Mas eu tô mostrando as coisas mais importantes assim, né, mano Que vocês tem que saber Mas lá em cima tem uma academia também Tem a recepção, tudo Aqui é negócio pra comer E tal Oxi Oxi Que frutante Cara do nada ali Foi lá, deu um beijo na mulher A mulher abandonou Tá ali, ó Jogado, ó lá A tristeza Aqui é o bagulho de comer, ó A tristeza do bichão O que que foi? Você vai dar um beijo na vitória E ela te deu um fora? A mulher te deu um fora Foi, né? E por que você tá aí sozinho? Meu Deus Isso é um bicha E ó, aqui é o negócio Onde que a gente come Ah, o restaurante Olha o tamanho do bagulho Mano, o bagulho é grande Nosso carro tá ali Ali é onde que a gente tá ficando Que eu já mostrei pra você Aqui é onde nós estamos ficando Bem, bem no foco do barato Bem no meio Porque aqui é centro de tudo, ó Centro das pessoas Porque as outras casas é tudo lá do outro lado Ah, mano, é mó rolê No caso, ela é tipo lá no começão A nossa é bem aqui Bem no centro de tudo Aqui, ó A gente sai dela Já vem aqui Depois já desce Já desce Já brinca aqui Já vai ali Então é isso, rapaziada, mano Esse foi o mini-tour Que eu mostrei aqui pra vocês Agora eu vou ali Eu sou lá o meu amigo Que levou um fora da própria namorada E é isso, mano A cara dele Caralho, velho Tá tristão Eu sei Então, mano Se vocês gostaram do vídeo A gente tá até o final Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra não perder um vídeo novo E é nóis, mano Tamo junto Massagem, tem festa Eu vou filmar tudo pro canal Tem massagem também Só Ó Ó, raconex Raconex Que só Ai, calica